Um dos jogadores que mais chamou a atenção em contratações nesta temporada de 2023 no futebol tocantinense está aqui em Araguaína, no União Atlético Clube, Jomar, ex-Vasco da Gama, jogador bastante experiente e agora chegando Jomar para somar e buscar esse título para a cidade de Araguaína e toda a região. Com certeza, é um título muito importante para a União, a gente vai em busca desse título, temos muitos jogadores qualificados junto com um treinador que vem com uma bagagem muito boa de grandes títulos aqui, então a gente vai em busca desse título aí. Eu vou passar de boa pelo Vasco da Gama, chama muita atenção o torcedor, porque o estado do Tocantins tem muito torcedor, Jomar, do Vasco da Gama. Qual é o recado que você passa hoje vestindo essa nova camisa? Passei pelo Vasco da Gama, cara, eu até saí um pouquinho ali para dar uma caminhada hoje, o torcedor me conheceu, né, o Jomar, o Jomar. Então eu agradeço muito esse carinho e minha vida agora é a União e vou dar uma melhor aqui para esse equipe. Vai ser um dos xerifes da equipe da União desse campeonato, Jomar? Vou trabalhar para isso, para ser um dos líderes também, um dos grandes líderes também tem na equipe, mas vou trabalhar para isso para a gente poder desempenhar um grande objetivo que é a meta esse torcedor. Mexer com esse torcedor aí e já convidar para a estreia da União dia 28 contra o Capital dentro de casa, a gente quer ver esse mirandão lotado. Não, é importante, cara, é importante a torcida acompanhar a gente, mas temos que começar com o pé direito para chamar mais ainda a torcida para a gente poder fazer o grande campeonato e dar essa alegria para essa torcida, porque essa torcida merece demais. Boa sorte para vocês, Jomar. Obrigado. Obrigado.